Salve, salve pra você ligado no Gazeta Esportiva 1ª edição. Eu estou aqui hoje numa sexta-feira. Sexta-feira é dia do quê? Sexta-feira é dia de pump. Eu estou aqui ao lado de Marcelo Contreras, meu parceiro. Longa data e Gabriel Benzi. Pra Benzi, é a nossa sexta-feira que eu fiz essa piadinha antes de entrar no ar. Fala em Gabriel. Fala em Gabriel. Bom, vamos começar falando então da nossa enquete, né? A gente vai passar a enquete, como vocês sabem, vocês podem responder a enquete no site do Gazeta Esportiva. A gente passa os resultados no final. E a pergunta é muito simples e muito direta. Ainda existe clima para Fábio Carelli no Corinthians? Sim ou não? Pergunta fácil aí. Fácil? Fácil? Será que é fácil? Fácil para quem? Posso dar uma opinião? Fácil para quem? Por favor. Fácil para quem? 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 FindingKS clássico não tá brincando com você! Ele também não tá com vínculo com nenhum clube, então seria mais fácil o acordo entre as partes! grupo também! Mas agora eu faço um paralelo com você! Você acha que trazer um cara para identificação... Vamos usar o exemplo do M10 Leandardty que tava numa fase péssima com o Mourinho... trouxe o Soujka e é um cara que agora tem muita identificação no clube e agora tá uma braga... Você acha que você, Gabriel, você acha que essa história de identificação é importante para o Corinthians agora ou ele tem que trazer um cara com nome, um cara que tem que ajeitar o vestiário? Olha, eu acho que a questão não é nem ser um medalhão, um cara com nome, eu acho que tem que ser pensado para criar um novo projeto, tem que ser pensado em uma reestruturação. Tem elenco, tem um baita do elenco, fez contratação pra caramba esse ano, tem todas as peças para recorrer se precisar, mas eu acho que, não sei se é um nome certo pela falta de experiência, mas também não sei se também tem que ficar mirando em medalhões já, entre aspas, que já estão aí no mercado há muito tempo, eu acho que sim é um momento de mudança para o Corinthians, eu acho que tem que chegar, sentar, reestruturar todo um projeto, todo um estilo de jogo, pensar não no ano que vem só, mas sim para temporadas à frente, então talvez não seja o melhor nome para o momento, mas se for sentado e conversado que é para fazer uma reestruturação, que ele vai ficar, vai ficar uma temporada, vai ficar duas, vai ser um trabalho aí, eu acho mais. Eu quero nomes, me dê alguns nomes aí, além de Silvinho, quem vocês gostariam de ver no Corinthians? Ah, o nome que foi falado aí durante um tempo foi do Thiago Nunes, né, que é o treinador, o atual treinador do Atlético Paranaense, teve muito sucesso com o time de Curitiba, seria visto como um passo à frente na carreira dele, treinar um dos gigantes do futebol brasileiro, claro, com todo respeito ao Atlético Paranaense, e é um treinador que tem uma filosofia quase oposta do Caribe, o cara que preza muito a ofensividade, a posse de bola, seria uma mudança muito repentina e bastante drástica no estilo de jogo do Corinthians. Eu acho que o Thiago Nunes não é ótimo entre o Corinthians. Eu acho que ele é muito bem, acho que em qualquer time, no Thiago Nunes mesmo. Bom, mas agora vamos pra dentro de campo, porque o Corinthians, como o nosso amigo Gabriel falou, tem conjunto difícil contra o Flamengo, que aliás tropeçou ontem contra o Michel, né, o Michel que jogou muito, tropeçou contra o Goiás ontem na Serra Dourada. É legal que a gente põe tropeçou agora, né, quando a gente joga sem perder, empate virou tropeço, Não, eu tô falando que não foi, eu tô falando que a situação se tornou isso, é um negócio tão grande que virou um tropeço. Mas em campo, o treino do Corinthians, o Caribe não fez mistério nenhum, a imprensa foi liberada no CT Joaquim Grava hoje, o nosso queridíssimo Thiago Salazar tava lá acompanhando tudo, e agora ele tá pensando numa nova estratégia. Uma estratégia diferenciada. É nova, é nova, é nova, a estratégia a gente acha, porque já foi usado algo parecido, a ideia é voltar a trazer o Pedrinho como meia, atuando ele ali na ponta esquerda, o problema é, não só o Pedrinho, é trazer o Ramiro pra atuar como meia ali, mais no lado direito do campo, que é a posição que eu não gosto de jogar o Ramiro jogar, que a gente viu lá no começo do ano, que ele também deu uma pincelada por lá, e não veio muito certo, aí a ideia seria tirar o Clayson Flamengo, e pra fazer essa mudança ali nós no meio de campo, tendo em vista que provavelmente o Bozzelli deve voltar. Bozzelli deve voltar, e pra vocês, o Bozzelli é titular? Acho que agora tem que ser titular. Tem que ser titular no lugar do Gustavo Gomes, que entrou mal com o do PSA, não é? É, a vida de centroavante do Corinthians tá meio difícil, né, nos últimos tempos. O Bozzelli, ele é o cara que, ele é o mais querido da torcida, mas ele, quando entra, ele não consegue ter uma sequência de gols, de boas atuações, muito por conta do estilo de jogo do Corinthians, que não favorece. Não encaixa nada. Exato, não encaixa com a posição de centroavante, nova de ofício ali. Então, o Gustavo, ele tem essa característica de ser o cara mais alto, que é muito bom no cabeceio, e pode ser que, pra estratégia do Corinthians, de ligação direta, essa casquinha do Gustavo seja um pouco mais interessante. Eu continuaria com o Gustavo, manter essa sequência, até porque ele teve um bom começo de ano, né? Sim, não custa acreditar. Só pra gente falar mais sobre essa escalação titular do Corinthians... Cleiton e Sornosa saem, né? Exato. Essa escalação com o Ramiro na direita, Pedrinho no meio e Matheus Vital, ela vai ser inédita no time titular. Os três jogando juntos nessa posição. Na verdade, eles já jogaram juntos nessa posição durante só sete minutos, no primeiro time do Brasileirão, no dia 19 de maio. Certo. No jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense voltando. Exato. Quando o Matheus Vital começou na esquerda, o Jadson começou no meio e o Ramiro na direita. E o Pedrinho entrou no segundo tempo no lugar do Jadson, então jogou essa formação com o Vital na esquerda, Pedrinho no meio e Ramiro na direita durante só sete minutos, porque depois de sete minutos o Vital saiu do time e acabou essa formação. Então é inédita no time titular do Corinthians. Inédita. Interessante. Fato é que tem três que não jogam com certeza. Daniel Avelar tá suspenso, o Love machucado e o Geraldo ainda em transição. O Corinthians que saiu do G6, agora tá em sétimo, começa a preocupar muito o torcedor ao Vinegro e agora ele enfrenta o Flamengo às 16h no Maracanã e a gente tem uma provável escalação pra esse jogo? A provável escalação do Crião, o Corinthians vai de Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Carlos Augusto, Jadson e o Avelar tá suspenso. Ralf e Giloruz formando a volância. Ramiro na direita, Pedrinho no meio e Matheus Vital na esquerda, como a gente já tinha falado. E o provável centroavante é mesmo o Bustagão, foi assim que treinou o Corinthians na tarde de ontem. Treino do Corinthians ontem, inclusive, que foi bastante tumultuado, né? Exato. Muitos protestos da torcida, reunião dos líderes da Gaviões da Fiel com os jogadores, não se sabe muito o teor da conversa. Foi muito tempo que foram lá, né? Exato. Clima pesado no Corinthians. O que tinha que ser falado foi falado pra eles. Eu acho legal, acho legal colocar o torcedor lá dentro do clube pra ele entender também. Sim, ah, é o que tá acontecendo. É uma famosa visão da torcida também, sem agressão, pelo amor de Deus. Sem agressão sempre, mas acho que se não perde um pouco a linha ali também, né? É, o que a gente veio falando no começo do programa, a influência da torcida do Corinthians nas decisões da diretoria, ela é muito grande e ela é muito forte. É por isso que eu acho que o clima lá, pra permanecer do Caribe, vai depender muito da postura da torcida do Corinthians. Só pra ressaltar uma coisa aqui, de ontem, do jogo de ontem entre o Flamengo e o Goiás no Serra Dourada, um torcedor do Goiás morreu baleado e em confusão. Uma confusão colou no estacionamento do jogo, uma tristeza, mas enfim, só passando aqui, pra você que não sabe, pode acessar lá o site da Gazeta Esportiva.com e acompanhar os bastidores desse caso. Passamos a régua no Corinthians, agora vamos descer, vamos pra baixar do sentido, se falar de outro alvinegro. O Santos que jogou ontem contra o Bahia e ganhou com o gol do Carlos Sanches. Carlos Sanches que é um jogador muito importante pro Santos, eu já falei aqui várias vezes no programa que o Carlos Sanches quando joga, o Santos joga muito bem e ele tá tendo uma rosguinha aí, né, com o nosso querido Sampaoli. Quem não, né? Quem não. Tá insatisfeito, né, pra não falar que ele tá tudo bem no Santos, né, ele tá bem insatisfeito porque ele queria estar jogando mais, ele que é um jogador que foi, pra mim, foi o melhor jogador do primeiro turno, o Bezleurão, assim, desesperado, jogou muito bem. Muito bem. E agora tá, ele declarou, né, falou que não tá se sentindo tão confortável assim com a situação. Não sei, eu acho que ele deveria voltar, né. A ser, 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 ser consolidado lá. Preciso. E ele é um jogador que traz resultado, ele é mais constante que... Com certeza. O gol foi de pênalti, fato, mas ele jogou muito bem, jogou de terno, jogou de terno, jogou de terno contra o Bahia, de verdade, e os números não mentem, né, Babo? Sim, né, se a gente pegar os números, ele é o artilheiro do Santos na temporada com 15 gols e também com 8 assistências. É claro que... Pra acabar pro banco de vez em quando. Exato. Mas eu acho que, assim, muito dessa história dele não ser titular é muito por conta do trabalho do Sampaoli, dele aplicar esse rodízio de jogadores, que não é só no meio campo, na defesa também, a gente sabe que não tem titular absoluto, né, nesse time do Santos. Inclusive, nós da imprensa sofremos bastante pra... Como é que solta o banco pra lá? Exato, é, pra soltar uma provável escalação do Santos, porque é treino fechado, sempre muda, mas o Carlos Santos vem sendo o protagonista desse time do Santos e o Sampaoli sempre batendo de frente, né, não só com o elenco, mas também com a diretoria, o Sampaoli também tá muito satisfeito, assim como o Carlos Santos. É, mas o Santos ali que é delicado, não exatamente pro momento, né, mas pra próxima temporada. É, muito mais de bastidor, né. A temporada do Santos já tava sendo definida, com a vitória agora abriu 6 pontos aí, tá mais garantido no... Exatamente. Então, a situação não é mais o que é o jogo do Santos. Isso é uma coisa que não muda no Peixão, né? Peixão, assim, tá sempre lá em cima, tem problema, tem problema, mas tá lá em cima, pelo menos essa temporada tem sido assim, foi exatamente o que o Gabriel falou, o Santos comemorou muito a derrota pro São Paulo contra o Palmeiras, agora abriu 6 pontos, tá em terceiro colocado, já não sonha mais com o título, sendo bem sincero, não sonha mais com o título e o problema é o Sampaoli agora, o Sampaoli é um problema... Não sabe como é a situação. Com certeza, mas o maior problema é o problema financeiro, né, vai ter que diminuir a folha salarial e isso interfere diretamente na permanência do Jorge Sampaoli, que vai ter que vender Lucas Veríssimo ou Soteiro, então já dá uma pergunta pra vocês, tem que vender um dos dois, quem que vocês se livram? Veríssimo. Veríssimo, na lata, na lata. O Sampaoli é um jogo mais importante, não que o Lucas não seja, os dois são ótimos jogadores, muito importante pro Santos, mas acho que o Sampaoli tem dado a cara mais no Santos essa temporada. É, eu acho que eu iria de Veríssimo também, se fosse pra vender algum dos dois, o Sampaoli foi um cara que não só em campo tá correspondendo muito, mas é um cara muito querido pela torcida, é um cara muito carismático, né, com certeza, ele virou um pouco na cara desses Santos no Sampaoli, dos gringos, né, esse Santos dos estrangeiros, é, um cara que vem fazendo um baita campeonato brasileiro, eu manteria o Soteiro pra essa temporada, que é um cara que também, que faz, faz muito, se encaixa muito bem no estilo de jogo de Sampaoli, né, consta, gosta de bola, toque, toque rápido. E a outra dúvida também, eu não desculpa te cortar, mas já entrando uma outra dúvida, Gustavo Henrique e Jorge devem sair também, Jorge está emprestado, né, o Gustavo Henrique também, então, o Gustavo Henrique é capitão, o Jorge que vem sendo um de melhores laterais do campeonato, considerando o lateral direito e esquerdo, eu acho que o Jorge se destaca muito diante dos demais, e o Santos vai jogar contra o Fogão, o Botafogo, às 19h, domingo, na Vila do Miro, é o favorito, né, o Santos entra como favorito pra esse jogo, eu quero até pedir palpites, eu não pedi palpites, do Corinthians, onde a gente passa no final, o palpite pro jogo do Santos contra o Botafogo? Ah, o Botafogo veio muito fragilizado, né, depois dessa vitória, depois dessa derrota, né, melhor dizendo, pro Cruzeiro dentro de casa, o Botafogo perdeu em casa pro Cruzeiro por 2x0, veio muito fragilizado, se não se fechar, pode ser que seja um placar bem elástico aí pro Santos, eu vou de 3x0. 3x0, você deixou. Olha, você não tava esperando palpites dessa vez, mas acho que, devido a toda situação no Botafogo, acho que nada vai mudar tão cedo no Botafogo, acho que tende, a não ser baixado, obviamente, né, mas tende a se afundar bastante ainda, nessa temporada, jogando na Vila também. 2x0 pro Santos, porque o Santos também não tá te fazendo muito gol. Aproveito então pra dar o meu palpite, eu dou 2x1, acho que o Fogão ainda vai dar uma perturbada no nosso peixão, vamos falar agora então de São Paulo, vamos falar de São Paulo, que tá vivendo uma semaninha complicada, né, complicada, perdeu o Choque Rei e agora volta a jogar fora de casa, fora de casa contra a Chapecoense, que venceu apenas 3 vezes, perdeu 4, empatou outras 4, e o retrospecto do nosso queridíssimo Fernando Diniz, fora de casa, não ajuda, né? Não ajuda nada, desde que ele chegou, foram 4 jogos fora de casa, conseguiu perder 2, empata 2 e não fazer nenhum gol. Então, é uma situação que a gente pode até ver o São Paulo aí com o domínio de peça de bola, jogando melhor do que o Paulo jogando antes, mas não conseguem ser fora de casa, não tem uma estratégia definida, né, então... Parece que todo time do Fernando Diniz são os mesmos problemas, né, é incrível, é... difícil ser coincidência, né, mas é um time que sempre tem a maior posse de bola, contra o Palmeiras foi 67% de posse de bola para o São Paulo. É um jogo, mas não consegue avançar, fica preso atrás. E há um time que também tem muitas finalizações, pegando de novo contra o Palmeiras, foram 14 finalizações, acho que foram só 9, foram 9 não, né, foram 9 no alvo e 14 finalizações ao todo, então é um time que finaliza, é um time que busca procurar o jogo, mas é aquela famosa posse de bola ineficiente, né, a famosa draga. Exato. A famosa de cima draga. Não sei se é ineficiente a posse, né, mas sim um ataque, né, muito o que a gente fala é a falta do centroavante, de ofício lá mesmo, o cara vai fazer o gol. O Pato sofreu muito, né, nesse jogo contra o Palmeiras, foi um cara que ficou bem apagado, né, e o Pato vem sendo apático há muito tempo, e quem surgiu ontem no treino de São Paulo, né, que jogou só um pouquinho do Choque Rei, foi o Raniel, o Raniel entrou, meteu uma bola na trave contra o Palmeiras, o Raniel vem, assim, eu já falei isso diversas vezes aqui, o Pato pra mim tá jogando de falso jogador, não de falso 9, eu já falei isso várias, várias vezes. Mas pra mim ele tinha que jogar com o Raniel, teve essa função. Não, acho que o Pato precisa de um chá de banquinho, um pouco, ele precisa ficar um pouco sentado no banco, e o Raniel deve ser titular no jogo, no próximo jogo de São Paulo contra o Chapecoense. É, uma aposta, né, ele tem que mexer no time, lembrando que o Pabllo seria o virtual titular desse time, infelizmente tá tendo um ano bastante complicado, o Pabllo, sofrendo com muitas razões, mas é o 9 de ofício que veio pro São Paulo dessa temporada pra ser a referência do Pabllo, que é velho conhecido do Fernando e Diniz. Exato, já foi treinado pelo Diniz, lá no Atlético-Panamaense. Bom, mas agora eu tenho uma pergunta pra vocês, aonde está o Dani Alves e o Hernanes? O Hernanes que ontem treinou no CT da Barra Funda, fez dois gols no jogo contra os meninos de Cotia, foi 2x0, e o Hernanes que entrou só pra bater ponto, no jogo contra o Palmeiras, entrou aos 32 minutos, o jogo já tava definido, 3x0, colocou o Hernanes, vira, questão estatística, mais 10 minutos ali em campo, e eu quero saber, cadê o Hernanes e cadê o Dani Alves, o que que tá acontecendo com o São Paulo, o que que tá acontecendo com o São Paulo, que tem tanto nome? É, difícil saber o que se passa com o Dani Alves, né? Complicado falar de adaptação, se falando de um cara que tava jogando em alto nível na Europa, foi o melhor jogador da Copa América, jogando pela seleção brasileira, foi campeão da Copa América, veio pro São Paulo, acho que foi a maior contratação do futebol brasileiro nessa temporada, né? É, e muito tempo, inclusive, chegou no meio da temporada, é claro, né? Então, é complicado a gente falar de problema de adaptação do Dani Alves, né? Acho que a gente não deveria nem cogitar isso, pelo jogador que é, devia estar demonstrando um resultado muito maior, mas a gente também pode entrar, ah, o elenco também não tá ajudando, mas o cara que entrou, que chegou pra levantar o nível, né? A gente chegou pra levantar o nível, ok, não tava jogando na função de ofício dele, mas agora, jogando de lateral, não tá dando resultado também, então temos, tentar entender o que tá acontecendo com o Daniel Alves. Fato é que ontem, também, no treinamento, o Lisieiro fez um regenerativo separado, assim, regenerativo não, na verdade, foi um fortalecimento, ele foi cortado horas antes do jogo contra o Palmeiras, a derrota, que fez muita falta, sim, no jogo, o Lisieiro é um jogador muito importante, até o Abidal, lenda do Barcelona, veio... Sondou ele aqui, exatamente, e o Grêmio tá apenas a dois pontos do São Paulo, o Grêmio tem o Grenal agora, então é a chance do São Paulo se distanciar mais, porque o Grenal é imprevisível, o São Paulo é sério internacional, conseguiu ultrapassar o Corinthians, né, nas últimas rodadas, porque ele estava na frente, acabou tendo essa queda de rendimento, o São Paulo conseguiu passar, e agora joga o Leão no retrovisor de novo, porque o Grêmio se aproxima, joga em casa, né, e pode chegar o São Paulo de novo, é, São Paulo que também, nesse ano, mira apenas a classificação direta para a Libertadores, né, uma batalha no G4. Mira aí, tá, tá bem na briga. Tá bem na briga, por certeza. Tá excelente. A gente fala dessa situação aqui, mas não é uma situação tão ruim quanto os números mostram, né, se tiver bons resultados, conseguir virar essa chavinha de jogar fora de casa, acho que tudo se acerta. Não, eu concordo plenamente com o que você disse, Gabriel, porque, olha, antes do clássico, todo mundo levantou, não, esse é o choque rei mais disputado até agora no Allianz Parque, realmente era. No Allianz Parque pode até ser, né. Sim, mas com certeza, mas na minha opinião foi, o placar não demonstrou, o placar valorizou a equipe que foi para cima, não só a equipe que foi para cima, mas que foi efetida quando foi para cima. Bom, acho que chega de ser, Mauro, vamos terminar a semana mais tranquila agora. Eu tenho que estar mais tranquilo, essa semana foi perfeita, para você que é palmeirense, a semana foi maravilhosa. Ganhou o clássico, a combinação de resultados foi perfeita, ontem o Flamengo, como a gente já levantou aqui, empatou com o Goiás e estão deixando o Palmeiras, sonhado, Gabriel? Estão deixando o Palmeiras vivo matematicamente, eu acho que sonhar, acho que quando chegar nos cinco pontos, aí vai ter uma chance, porque agora é uma rodada difícil para o Flamengo, porque jogar contra o Corinthians nunca é fácil, não importa a situação que o Corinthians esteja. E aí se o Palmeiras conseguir garantir mais esses três pontinhos aí, aí sim, aí sim o Palmeiras volta para a briga, porque vão faltar oito jogos com uma distância de cinco pontos. Com certeza. E que oito jogos com uma distância de dez pontos, que seria uma situação que poderia estar acontecendo, era outro nível. Acho que agora sim, estamos caminhando para o Palmeiras voltar a sonhar com esse título. E o Alves Verde vai enfrentar o Ceará, o Ceará que bagunçou o Palmeiras, né? Foi o responsável por quebrar aquela invencibilidade de 33 partidas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, foi 2x0 para o Ceará lá em Fortaleza. E agora o próximo compromisso é às 19h, no sábado, lá no Allianz Parque, já foram vendidos 22 mil ingressos. 22 mil ingressos para um jogo no Allianz Parque, eu acho pouco. É, ainda tem hoje, mais a tarde de sábado, né? Lembrando que... Tá ou vai, eu acho. Tem novidade no Palmeiras, né? O Luiz Adriano está de volta. Está de volta, recuperou de lesão muscular, mas ainda não deve ir para o jogo, até porque o Daverson, ele está recuperado, mas ainda está numa fase de transição. E o Daverson é um bom, pelo que o Devin vem jogando... Deve ser titular ainda? Ah, eu acredito que ele seria titular. A atuação dele, a gente criticou bastante o Daverson esse ano aqui, né? Eu principalmente. Ah, com certeza. Mas, nesses últimos jogos, ele tem sido minimamente consistente. Fez dois gols, não atuou de forma péssima, como ele chegou até algumas vezes, e foi importante em vários resultados. E ele gosta de clássico, né? É, o que a gente sempre fala do Daverson, né? Quando ele se concentra em jogar futebol, ele é um bom centroavante. E, principalmente, seria um bom reserva para esse time do Palmeiras, né? Mas, é um cara que tem muito problema de indisciplina, ainda sofre muito com isso, sofre com cabeça quente, muita expulsão, mas deve seguir sendo titular do Palmeiras, pelo menos nesse jogo do sábado, contra o Ceará. E quem está sofrendo também, quem está tendo uma vida duríssima no Palmeiras, é o Ramírez, né? Ramírez que veio como destaque, não veio. A seleção brasileira ainda não veio, mas veio como destaque da seleção brasileira, está em transição física até agora, e vai demorar para retornar essa informação do Departamento Médico do Palmeiras. E agora a gente vai falar um pouquinho de extra-campo, uma coisa, um assunto um pouquinho mais sério. A gente, aliás, eu estava até aqui com você, né? Quando a gente falou sobre Felipe Melo e William, o julgamento, aquela situação péssima, as duas, para mim, foram horríveis. Só para recapitular, o Felipe Melo fez gestos obscenos para a torcida na saída para o intervalo e o William deu uma entrada criminosa, criminosa, no Diego Pituca. Pituca tinha até agora, está machucado. Está machucado, mas ele se machucou contra o Corinthians, né? Sim, mas ele já estava bem bichado. E, bom, o STJD, ele... Remarcou, né? Remarcou. A pedida, ele marcou a pedida do próprio Palmeiras. Inclusive, o pai do advogado do Palmeiras morreu nos péssames e o julgamento foi remarcado. Era para esse julgamento ter acontecido, inclusive, antes do clássico contra o São Paulo. Tinha uma informação muito interessante. Exato, porque o Felipe Melo, inclusive, poderia estar suspenso contra o São Paulo. Isso é importante. Exato, fez gol. Então, assim, molasco o Felipe Melo, aliás. O STJD influenciando diretamente nos resultados de jogo aí. Mais uma polêmica extra-campo para o Felipe Melo e para o Vodão. Vou passar nos comentários rapidinho, porque... Vamos. Eu não dei atenção nos comentários hoje. Desculpa para você que está em casa. A gente está lá, mas eu vou correndo aqui com muitas informações, mas vamos passar rapidinho aqui. Vamos passar primeiro no YouTube ou no Facebook? Vai fazer no Facebook aqui? O Fábio Mariano está falando sobre o Curindão. que vai ganhar de quem vier pela frente. É o velho pedido da torcida, né? Fábio Mariano, um abraço para você, Fábio. Um abração para você, eu concordo muito com a gente estar jogando... Ah, isso, jogando debaixo do Granada. Escondido. Como dizem as pichações do Luro, time sem alma. Carilli com o... Carilli com o... É, foi protestar aí, Zinho, com o Deus de Português e tudo mais. É assim que tem que virar assim que a gente gosta. O pessoal aqui, André Pereira, fez aquela pergunta bem no comecinho, que a gente já acabou pensando um pouco, é que se a gente acha que se o Carilli perder o Flamengo, ele sai. Eu acho que... É o que eu falei, ele começa a entrar na situação de se balançar um pouco, sai. Porque tem todo o embrólio com ele, né? Porque o Corinthians não vai pagar a multa, que está diminuindo, né? Acho que está em 3,6 milhões agora. Eles querem fazer essa decisão amigável com o Carilli. Mas aí, me desculpa, o Corinthians acabou de perder para o CSA e não tiraram o cara. Se perdeu contra o Flamengo, vai tirar o cara? Não vai tirar. O objetivo, o objetivo... Já é esperado. Já é esperado que o Corinthians vai perder no Maracanã. Então, eles estão esperando o Carilli falar que quer sair e acertar sem multa, né? Uma relação amigável. Sim, é o sonho do Corinthians agora, né? Para trazer alguém de graça. O Franklin Costa falou que é corintiano, mas com certeza vai perder para o Flamengo. Eita! Então, chegamos no ponto que a torcida também já está um pouco desacreditada, né? A Bela Torre falou que aqui é o Flamengo. Que os empaques vão ser rebaixados. Eu acho difícil, né? Essa situação está agora. Mas, bom... Lembrando que muito desse jogo contra o Flamengo passa pela forma como vai perder, né? Encarando... A gente assumiu o que vai perder já, lógico, é uma brincadeira aqui. Mas, se vai lá no Maracanã e toma uma goleada, toma cinco como tomou o Grêmio no Maracanã, aí eu acho que o Carilli balança mais do que balançou na derrota contra o CSA. Porque tomar uma goleada, mesmo para o Flamengo fora de casa, é uma coisa que machuca, né? Machuca e é a exposição também do... Exato, exato, exato. Olha aí, tem mais um para a gente fechar e abrir os memes da semana? Mais dois, para fechar. Mais dois. O Will Naya, não sei se falei esse nome certo, desculpa, falou que o Carilli vai sair do Corinthians em breve. E, para fechar, o André Pelé perguntou se o Dorival Jr. não seria uma opção para o Corinthians em 10 mil. O Dorival Jr. é sacanagem, põe os memes aí que vai ser menos sacanagem que o Dorival Jr. no Corrêntio do Corinthians, né? Então, já engata eles bem. Vamos lá, já agora, vamos ver memes. A gente falou da atuação do Daniel Alves e aí a torcida não perdoou, né? A Avenida Daniel Alves. Piadinha clássica essa aí, né? É, já foi a Avenida Marcos Rocha, a Avenida... A Avenida Daniel Alves. Com certeza, concordo. É, uma situação difícil aí para o jogador que é seleção, né? Aí, bom, a gente também falou do Fernando Diniz, a gente comentou, aliás. São Paulo atacando bola é forte, mas o São Paulo atacando o Mikel Bollador e o Mikel Fraquinho. O Mikel Frango. O Mikel Frango. É esquecido assim, o Mikel de baixo. Ele tá mal, ele tá mal. Bem, esse Mikel não tá igual o poder de atuação do São Paulo no momento, gente. É, agora, um questionamento aí que você mesmo fez pra mim, que é agora temos um campeonato, que o Palmeiras só precisa tirar oito pontos. Que a gente falou que é uma situação até diferente no campeonato, que oito pontos, tipo, a gente tem torcedor como um empate, então, uma situação difícil, diferente. É, lembrando que faltam nove rodadas pra acabar o campeonato, né? Nove rodadas. Tem que tirar aí quase um ponto por rodada. Lembrando que o Flamengo ainda tá na final da Libertadores, né? Não só sabe se vai ser ainda jogo único, se vai ser de volta, né? Com todos os conflitos ocorrendo lá no Chile. Não vai ser, né? É, ainda não sabe nem onde vai ser a final. Então, talvez, uma queda na final da Libertadores, né? O vice-campeonato do Flamengo dê uma murchada na moral do time. Uma barada. Uma barada também, né? Talvez, mais do que a cada dia de vez, né? É. Nunca vai saber. É, difícil, né? Bem difícil. Mas, lembrando que o Flamengo ainda tá na disputa da Libertadores. Eu queria ressaltar o estagiário do Cruzeiro comemorando o gol do Cruzeiro. Acho que fazia muito tempo que ele não tava preparado pra isso. Ele não dava essa testada na tua cara. Não foi só uma testada. Foi algumas. Parece que ele fez tudo isso aí. Teve que ter bastante testada. Ah, não é pra menos, né? Cruzeiro saiu da zona de abaixamento depois de dez rodadas. Vou enxergar tudo no próximo meme, porque é exatamente sobre o Cruzeiro ter saído da zona de abaixo. É, Cruzeiro saiu da zona de abaixo. E o Thiago Nélio falou que não volta. Não falou. O Cruzeiro saiu pra nunca mais voltar. Vamos ver, Thiago Nélio. Só que se cesse a ganhar mais um, o Cruzeiro perder, voltou. O Cruzeiro, inclusive, hoje tem trinta e dois pontos e joga mais cinco partidas em casa. Se ganhar cinco partidas em casa, soma mais quinze e chega a quarenta e sete. Garante. Que tá na... Que é mais do que a nota de corte ali. Com certeza. Pra se livrar. Então, o torcedor cruzeirense fazendo contas aí, né? É, então. É uma situação triste pro Cruzeiro, né? Tem que fazer conta. E, bom, chegamos à nossa reta final de memes. É o último que parece que o negócio tá feio lá na gávia, né? Não pode ser um jogo sem vencer. Crise, fora Míster, fora Jorge Jesus, volta a Belão. É, Gabigol e Arão se estranharam ontem na saída do gramado, né? Inclusive, o Jorge Jesus fez um comentário bem legal. Falou que o Gabigol não tem estabilidade emocional mesmo e que é o que falta pra ele ser um grande jogador. Olha só. Então, é legal, é legal ver que ele também se importa com isso, que falou que o Flamengo perdeu justamente por falta de estabilidade emocional. E a gente fica nessa preocupação. Como é que o time que tá no final de verdadeira vai ser campeão se não tem essa estabilidade? Contra o River, né? Que vai pegar o pé do Gabigol. Exatamente. Vai pegar e não vai ser pouco. Então, se ele perder a cabeça, acabou o campeonato. Então, o Gabigol também não estará no jogo de domingo. Já foi confirmada a sua ausência e eu tô muito ansioso pra ver a resposta da nossa enquete pra gente fechar o programa. Que a gente já se estendeu, mas eu sei que vocês de casa gostaram, porque é sempre bom, né? Ficar ouvindo um pouquinho mais sobre futebol. Então, vamos pro resultado da nossa enquete. É, deu a lógica, ó. Deu a lógica, mas eu achei que ia ser mais lavada ainda, hein? Só pra lembrar a pergunta, ainda existe clima para Fábio Carilli ou Pep Carilli no Corinthians. Sim, 29%, não, 71%. Massacrante. Massacrante. Não só do Corinthians, não só do Corinthians, mas todos os torcedores. Bom, gostaria de agradecer primeiramente ao Gabriel, que tá sempre aqui na sexta-feira com a gente com os memes. E também ao nosso Marcelo Contreras, que eu chamo de babo diversas vezes durante o programa. Ah, sextou, Celso. Eu queria agradecer a presença dos dois, considerações finais, alguma coisinha? Se inscreve no canal, né? A gente tá a três mil inscritos de bater 300 mil inscritos no canal. Então, só se inscrever aí, que tem conteúdo todo dia aqui, tem live, tem programa novo, né? É, exato, eu ia falar isso. Lembrando que terça-feira tem um programa novo aqui na Gazeta Esportiva, Gazeta Games, toda terça-feira, às quatro da tarde, live aqui no Facebook e no YouTube também. E com comentaristas funcionais. Com comentaristas funcionais, é eu e o Lucas Manu, vamos estar aqui sempre, toda terça-feira, com convidados. É isso, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um Primeira Edição com a gente. Eu sou Celso Arbendo, tô ao lado de... Marcelo Contreras. Marcelo Contreras e Gabriel Deise. Muito obrigado e uma boa sexta-feira a todos. Bom final de semana. Bom final de semana.